Um expressivo número de devotos e fiéis estiveram presentes na abertura do tríduo em homenagem a São Sebastião na noite desta quinta-feira com a celebração da Santa Missa presidida pelo Padre Ribamar da Paróquia de São Benedito. Tem muita gente que tem fé no santo, tem gente que já foram curadas, então como se diz, a fé é que cura. O povo se reúne e já são 139 anos. Com o tema São Sebastião e defesa da vida, a mensagem litúrgica fala sobre a libertação que a prática do legado deixado pelo Filho de Deus realiza na vida das pessoas com base na história de luta do soldado romano martirizado por professar e não renegar a fé em Cristo. E a comunidade celebra essa alegria de lembrar um grande servo de Deus que no início do cristianismo muito colaborou com os cristãos. Além de enriquecer a fé de cada devoto, festejar São Sebastião é também ocasião para a renovação dos laços familiares, pois trata-se de uma tradição que vem atravessando gerações. Para a nossa família e para a nossa comunidade é de agradecimento, é de reunir a família. Começa no segundo domingo de janeiro, que a gente tem a família grande e vem passando também de tradição para tradição. A programação religiosa segue até domingo dia 20, sendo que até sábado, iniciando às 18 horas com a animação musical, em seguida a reza do Santo Terço e finalizando com a celebração da Santa Missa. Teve início na noite desta quinta-feira o trido em homenagem e festejo a São Sebastião, aqui na Igreja do Próprio Santo. E no domingo vamos ter a Santa Missa às sete da manhã e teremos a tarde, a procissão, seguida também da Santa Missa.